Depois, Lengre e Llozac no apoio a Jan Kukta, o homem mais adiantado da seleção da República Checa, que recorda, não tem a sua principal figura, Patrick Schick, o goleador está lesionado, ele que, por exemplo, marcou o melhor golo do Euro 2020, aquele chapéu magnífico, é uma das baixas do lado checo, a juntar também à ausência de última hora de Jan Kukta, lesionou-se com a Espanha e acabou mesmo por ter de sair da convocatória dos checos listos. E ainda a tentar aqui a insistência e o lance termina sempre. O Danilo também da seleção portuguesa. Atenção aqui, a queda é paratosa, o lance é com o William Carvalho. É um choque com os jogadores checos. Desequilíbrio, sendo que no processo defensivo tem sempre ajuda, quando joga o Tado e agora Gonçalves. Há quem falta, conseguem agrupar-se bem. Atenção muito agressiva. O passo de cancelo, a recepção não é perfeita. Atenção aqui ao cruzamento e o corte a surgir. Atentada a última leitura que tem muito a ver, evidentemente, com aquilo que é o estilo de jogo checo. Diz Fernando Santos que esta seleção... Estamos tendo a falar da seleção, mas a ligação aos 4 que está sempre presente. O corte de Ruma Neves acaba por sair ao lado, ele que é um especialista. Começava a atirar de fora. Livre para Rafael Guerreiro, o cruzamento no segundo posto, o remate e o corte. A aparecer no segundo posto. Levaram aos microfones da Sport TV por assumir que aquele golo anulado ao Sefarovic, bem anulado, acabou por expulsar. Cristiano. Ainda Cristiano, cruzamento e o trânsito tem o seu falo. Torre de cabeça, perigoso, o remate sai por cima. É a primeira oportunidade de golo em Alvalade e para a... Sem dúvida e desculpa, Rui. Atenção aqui é a seleção checa com o cruzamento e... Ao qual o Cristiano vai para o remate, Cristiano sai ali. Em Alvalade, cruzamento e o Limpiano vai para dentro, tira um da frente, vai para o remate já. Em esforço, vamos ver se sai ali o cartão... Cruzamento de Guerreiro, outra vez com a tal aposta, que é claro. A tal direita do West Ham, cruzamento a sair. Guerreiro, e a salta, punta para o Limpiano. E dá a salta também sobre o Danilo. Mais uma trivela de cancelo, o salto é impressionante, mas não chega a bom. Cruzamento sensacional, nunca checa que consiga controlar. Atenção aqui, grande, cruzamento, o ombro. Bernardo, passe de Bernardo, falha o remate. Cruzamento tirado, a bola ali a descrever um arco e ficaram a bola ao Bernardo Silva. Atenção à República Checa, vai para o remate e a defesa. É a primeira defesa apertada no jogo e é do Diogo Costa. O guarda-redes do futebol, Clube do Porto, impede. Bola em gols alugados, mas não permite. Impecável ali na leitura. Uma falta em treinário. Muito bem, o Bernardo vai para o golo! Outra vez a dupla do City. Bernardo Cancelo, o passe é de Bernardo, tal como tinha acontecido frente à Suíça. O golo é outra vez de João Cancelo, marca o sétimo na seleção portuguesa. Forma de cinco jogos para o Portugal. Está a média de um golo a cada cinco jogos. Há avançados que não se importavam ter esta média de golo. Um grande jogador foi ali, atingiu o Bernardo. Estou ali, a bola sobra para o Bernardo. O passe é para o Guedes, que jogou no jogo. A excelência é 2-0 no 38. Outra vez, uma ótima participação. E o scorer do Gonçalo Guedes. Ébdo-Mongol queiga a oftono, metin' etnici' umada. Outra vez, Cristiano, vai para o cruzamento, Cristiano e a bola não entra. Dá canto para Portugal. Lança absolutamente sensacional. Falta de Bernardo. E atirar o pé de apoio ao adversário. Portugal cruza Bernardo, desviu e o corte. Para ver contra-ataque. Cruzamento tirado, quem corta é Cristiano e o Braga que o tem. Ganha o canto, será o meu 58. Aliás, foi o único, o Vitinha, neste ano civil, em 2022, a ter a autoridade de estreia. Trick chic para ter algum tempo. E atenção, a República Checa pode ir para o gol e acaba por haver fora de jogo. Ali falta, falta do Cristiano. Que é com desculpa, mas isso não o vai livrar do Amaral. Grande bola do William. Depois não entra o passo do Guedes para Silva. Não é muito habitual. Vamos ver o que dá o lance. A República Checa vai para o remate, mas não vai para o golo. Porque sai ao lado. Um erro de Bernardo. Quase oferecia o 2-1 a Jurek. Termos dos telemóveis a deixarem aqui o ambiente absolutamente sensacional. O golo a Cristiano, o Diogo Jota. Vai para o remate, o Diogo Jota. E a defesa do guarda-redas, Tarek. Cruzamento, o Diogo Jota. Vai para o golo, não deixa, mas há a penaltia não. O árbitro para já. E atenção que vai esperar. E vir a minha América na seleção. Cruzamento, outra queda. Em 2008, em 2012, queria retirar a base, mas não conseguiu. Atenção aqui, agora ao remate. Eu não sei se não estaria fora do jogo. O atacante que junta é mesmo assim. Grande disponibilidade física também. Mas tem sido, de facto, um dos melhores da seleção portuguesa. A olhar para o Galvado. Ainda mexe no ataque. E a desmarcação do Bruno. Nada egoísta deu ao lado. Ter a segurança do William Carvalho naquele lado. Bom tapé agora, sem nexo, de Mário Rui. Muito longe. Não é o forte dele. Cruzamento é bom de Mário Rui. Mais uma rotura do Bruno. Cruzamento a sair. Vai para o pé esquerdo, apoio no corredor de Jose Cruz. Tido presença regular. Boa bola, pode ir para o golo, não chega a tempo. Ainda Rafael, remate e golo. Marca Portugal. É o golo de Diogo Dalot. Está na frente. Ele que faz o jogo de estreia na Liga das Nações. Dalot ao minuto 33. É por muito pouco que não chegou Cristiano à excelente bola de Bruno Fernandes. Depois, na sequência, Rafael Leão assistiu Dalot para o primeiro. Alex Kral, cruzamento. E ali, apertada a ação do Diogo Costa. Bom movimento do Alex Kral. O que ele domina todos os tempos do jogo. Zima, central a subir. Bem no cruzamento de Bruno Fernandes. Bola no segundo poste. Bem no corno de Fernandes. Mais uma bola para Cristiano. Vai dar de primeira. Não acerta bem na bola. Muito bem. Outra vez o Bruno Fernandes à procura do Cristiano. Cruzamento e a bola chega ao... Bola em Bruno Fernandes. Entra no meio o William Carvalho. Não chega o William Carvalho. Cruzamento de Barak. Já a passar para Mário Rui. Cruzamento e o cabeceamento sai com pouca força. Não sei se estaria em jogo ou não. Mas é um cabeceamento muito tímido do William. O William não está fácil. De facto, o relevado. O jogador se tem escorregado algumas vezes. Cruzamento é bom. E o golo. Bruno Fernandes faz o 2 a 0 para Portugal. Marca o jogador do Manchester United. É o nono golo pela seleção portuguesa. Grande bola outra vez de Mário Rui. Há pouco tinha servido o William Carvalho por cima. Agora serve por baixo. Bruno Fernandes para o 2 a 0. E depois da timidez inicial. Outro método para Barak. Toca ali com pedidos de penalti por parte dos checos. Uma eventual utilização do braço. Ainda insiste a República Checa. Para Patrick Schick. Na baliza de Ocosta. O remate de Schick. E a bola para a bancada. Falha o penalti. Patrick Schick desperdiça aqui uma grande oportunidade. Para relançar o jogo na perspectiva checa. Patrick Schick. O penalti em si não me convenceu muito. 1 por 1 habitualmente. Aposta assim. Na velocidade. Fusse o Otávio. Agora o Bernardo. Muito choque. Empataram recentemente com a Espanha. William. Bruno Fernandes a jogar com o Daló. Vai para dentro o Daló. Remate de Daló. E golo. 3 a 0 para Portugal. Ainda não tinha marcado com a camisola da seleção portuguesa. Não marcava um golo desde março de 2021. E agora marca em dose dupla. Diogo Daló de pé esquerdo ainda por cima. Grande bola do lateral direito português. A colocar possivelmente um ponto final no jogo. 3 a 0. Bruno Fernandes à procura da Cristiano. O corte é de... Bem jogado agora para Alex Kral. Cruzamento. Na divisão principal. Bem jogado agora por Kral. Cruzamento sem trás para ajudar o Mário Rui. Tem um desvio sem perigo para a baliza de Kohler. Ponta para a livre para a República. Perde da possibilidade de arranjar espaço para o cruzamento. Tem sido o Mundial. Caiu no play-off. Kral. Outra vez. Patrick Sheik. Volta. Consegue. Outro jogo. A Espanha continua a perder. Atenção aqui ao Patrick Sheik. Não chegou da melhor maneira. Continua a perder. Mas o resultado já mudou. Perde agora por... Vai no 1 para 1. Vai para cima do adversário. Tenta dar... Continuou. Vem rouba. Os jogos do... Vem rouba. 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 Vem rouba.